Meu nome é André Guassoni, sou pesquisador do Incapé e hoje eu vou me dirigir especificamente aos pecuaristas capixaba. Todos nós sabemos que o Estado enfrenta um problema muito grave em relação às pastagens degradadas. Não é de hoje, há muito tempo que isso vem acontecendo no Estado. Nós agora temos uma proposta econômica e usual de fácil adoção para que a gente resolva, tente resolver esse problema da pastagem degradada, que é a nutrição mínima para regeneração de pastagem. Essa nutrição mínima, ela se baseia especificamente em doses pequenas, doses mínimas suficientes para gerar um retorno dessa pastagem ao processo produtivo e, além disso, melhorar a qualidade do solo. Nós definimos aí três nutrientes específicos mais responsivos, que a gente vai atuar em cima deles, o cálcio, o fósforo e o nitrogênio. O cálcio será fornecido na forma de calcário, que é o mais barato e, além disso, corrige a acidez do solo, fundamental para o desenvolvimento tanto de planta como de micro-organismo. O fósforo, nós propomos a utilização do fosfato natural reativo, que é apenas uma rocha moída, mas ele é reativo. Ele fornece fósforo para a planta. E, além disso, ele tem um poder residual, uma capacidade residual grande. Então, essencial para a pastagem, que nada mais é do que uma cultura perene. O nitrogênio, com as suas fontes, são muito caras. São as fontes mais caras de fertilizante que tem no mercado. Então, nós propomos a utilização de consórcio entre leguminosa e gramínea, ou, no caso, o capim, que incorpora nitrogênio do ar, o N2 do ar, no sistema, favorecendo o desenvolvimento da planta e também de micro-organismo. Essa nutrição mínima, ela será, em breve, lançada em forma de cartilha, onde será muito mais fácil o entendimento. E nós esperamos que os nossos pecuaristas possam aderir a essa prática, a esse processo, uma vez que é um processo barato, que vai trazer retorno econômico e que está dentro de tudo aquilo que nós já trabalhamos. Nós sabemos trabalhar com ela. Precisamos, unicamente, de angariar esforços, gerar consciência de que há necessidade de fazer análise de solo, de calcular bem a dose de calagem, de adubo fosfatado e de definir melhor qual a leguminosa será utilizada nesse consórcio. A gente acredita que, com esse processo, com essa tecnologia, o Espírito Santo vai dar um salto na regeneração de suas pastagens degradadas em relação a outros estados brasileiros. Muito obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto